esse aqui é o vídeo número 12 não é isso mesmo certo então assim é bem forte essa esmerilhadeira do modelo ax é top então essa esmerilhadeira do modelo ax é top e por essas e outras esse aspirador tem a minha muito top muito boa e por essas e outras esse aspirador tem a minha indicação eu quero dizer nesse décimo quarto décimo quarto né eu quero dizer nesse décimo quarto vídeo vamos que vamos porque tem muito trabalho pra gente fazer tá esse é o vídeo que 31 32 esse é o vídeo ligo vou ligar aqui pra você ver se eu apertar aqui a bateria que eu não apertei tem que ser os 50 vídeos eu estou deixando isso bem claro pessoal é o seguinte esse foi o 34 e hoje no vídeo número 41 41 né e hoje no vídeo número 42 a bateria cadê fala aí galerinha do youtube fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza vocês viram essa aqui no vídeo 40 não foi vocês viram você se lembra com as ferramentas passaram por aqui não se lembra então vamos lá vamos recapitular passou por aqui essa aí vamos fazer assim eu vou essa essa a estamos chegando de 46 graças a deus estamos chegando nos 50 brincadeira pessoal que 40 46 46 aquele foi 45 47 esse foi 46 esse 47 esse foi o vídeo número 40 esse foi o vídeo número 43 bom galera eu vou ficar por aqui 50 vídeos e vocês tiveram comigo bom galera fala aí galerinha do youtube vídeo 44 olha aqui que eu tenho aqui eu tenho uma espada do samurai dá uma olhada mexeu comigo eu puxo e o bicho pega é brincadeira pessoal 40 45 fala aí galerinha do youtube galerinha fala aí galerinha do youtube fala aí galerinha do youtube esse aqui tá pesado pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza é uma ferramenta que na hora de mandar custa caro correio que a ferramenta pesada a gente tem que pagar até taxa extra mandar ela é uma a gente tem que pagar até taxa extra de 70 reais poder enviar pra você e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti